E aí pessoal, eu sou a Maria Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? Quando os produtores da Disney vão fazer um filme, uma animação, eles pensam em extremamente tudo. E uma das coisas que eu mais gosto é que todos os detalhes do filme são importantes. Como por exemplo, os cenários desses filmes, eles são muito bem pensados, pra não serem apenas cenários e sim fazerem relações com o mundo real. Dessa maneira, os filmes ficam mais realistas. Como se as histórias pudessem realmente ter acontecido em alguma parte do mundo, em algum tempo distante. Por isso, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns lugares das animações da Disney que foram inspirados em lugares reais. Mas antes de mais nada, se você aí não me conhece, prazer, meu nome é Maria Ramos. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita, ativa o sininho de notificação, assim sempre que eu postar um vídeo você vai receber a notificação. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! O primeiro lugar que eu vou mostrar pra vocês, na realidade, é bem fácil de identificar. Até porque no nome do filme já leva o nome dessa grande e imponente igreja. O cenário de O Corcunda de Notre Dame, todo mundo sabe que é inspirado em Paris e principalmente na igreja de Notre Dame. Nós podemos perceber que eles tentaram ao máximo reproduzir a estrutura da igreja de Notre Dame na animação. Uma das coisas que eu gosto muito também é que no desenho eles tentam colocar muitas vezes a igreja de Notre Dame de uma perspectiva triunfal, como se ela fosse muito maior do que ela realmente é. Justamente pra dar essa sensação de imponência, importância e de grandeza relacionada à trama do Corcunda de Notre Dame. Como por exemplo nessa cena aí em que o Frollo cai de lá de cima da igreja, cai lá no fogo do inferno. Então realmente parece que a igreja é muito maior, o que causa uma sensação de que realmente ele desceu até o inferno. Bom, esse cenário aqui também é fácil de identificar, que é do filme Mulan. O cenário desse filme é quase que um protagonista, principalmente porque sem o cenário desse filme a gente perderia muito da cultura chinesa, que eu acho que é uma das coisas mais importantes do filme de Mulan também. O cenário dessa cena em específico foi inspirada na cidade proibida de Pequim, que fica obviamente na China. Esse nome foi criado porque o lugar era a casa de um antigo imperador chinês. E ele proibia todos de entrarem lá sem a sua permissão. Outro filme que tem um cenário que a gente consegue perceber assim, logo de cara, é o filme Aladim, que o Palácio de Ágrava foi inspirado em uma das sete maravilhas do mundo, que é o Taj Mahal, que fica na Índia. Mas diferente de Notre Dame, eles não reproduziram a estrutura do Taj Mahal, eles apenas levaram como inspiração mesmo pra poder fazer esse Palácio de Ágrava. Frozen também não fica de fora dessa lista. E o primeiro lugar que foi inspirado em um lugar real é bem dessa cena aqui da coroação da Elsa. E é muito legal porque pode assim realmente parecer apenas uma igreja, né, uma capela, onde a Elsa vai ser coroada. Mas a Disney pensa em tudo, meus amigos, ela pensa em tudo. E eles se inspiraram em uma igreja que fica na Noruega chamada St. Olaf de Balestrine. Sim, gente, o nome da igreja é o mesmo nome do nosso querido boneco de neve, que compõe o filme e traz toda a comicidade de Frozen. E, cara, eu adoro isso porque eu gosto quando eles meio que interligam as coisas, sabe? Eles conectam coisas do filme com o mundo real. Muito legal, as coincidências são legais, sabe? E o grande castelo da nossa querida Elsa também foi inspirado em um grande hotel feito todo de gelo lá do Canadá. Esse lugar, inclusive, ele é aberto ao público e qualquer um pode visitar. Imagina, gente, meu sonho! Eu que adoro passar um frio. Outro filme que foi inspirado em lugares reais foi A Nova Onda do Imperador. Esse filme foi inspirado em Machu Picchu, na cidade de Cusco, no Peru. Esse foi o nome de inspiração para o protagonista de A Nova Onda do Imperador, que se chama Cusco. Então, Cusco inspirou o Cusco. Já que a gente tá falando de América do Sul, quem nunca quis visitar o Paraíso das Cachoeiras? Saber onde eu vou morar? O Paraíso das Cachoeiras. Uma terra perdida no tempo. Essa linda paisagem foi inspirada nas Cataratas Angel, na Venezuela. E ela é considerada uma das maiores cachoeiras do mundo. Ela tem exatamente 979 metros de altura. E quando a Disney se inspira em um vilarejo? Foi isso que aconteceu no filme A Bela e a Fera. A cidade da Bela foi inspirada na Alsácia, que é uma pequena região francesa que antes foi dominada pela Alemanha. E olha só como é legal. A gente consegue ver, até no filme, em comparação com a Alsácia, elementos muito fortes da cultura alemã, mas também elementos muito delicados da cultura francesa. Aposto que desse daqui você nunca reparou. Mesmo que o filme Detona Ralph se passe na internet, em meio a muitos outros videogames, a gente sabe que existem muitas referências, né, a filmes da Disney, a internet, Star Wars, Marvel, enfim. Mas também existe uma referência de um lugar. Sabe aquela central em que conecta vários videogames do fliperama e também a internet mais pra frente? Essa central, ela foi totalmente inspirada no Grand Central Terminal de Nova York. Quando a gente compara as duas imagens do lugar real com o lugar do Detona Ralph, a gente vê semelhanças muito gritantes. E o que eu mais gosto é que eles transformaram a estrutura do lugar real pra poder se encaixar no filme do Detona Ralph, que tem tudo a ver com tomadas, enfim. É uma coisa mais tecnológica, sabe? O Castelo da Pequena Sereia foi inspirado no Chateau de Chulon, na Suíça. Não sei se tá certo, tá, gente? Mas ao invés do castelo ficar na beira do mar, assim como no filme Da Pequena Sereia, ele fica na beira do Lago de Genebra. O belo castelo da Rapunzel foi inspirado no Monte Saint-Michel, na Normandia, que fica na França. Assim como o castelo que fica em Corona, sim, é o nome da cidade da Rapunzel, O Monte Saint-Michel também fica em uma ilha que fica fora do continente europeu. Bom, gente, esses foram os cenários de filmes da Disney que foram inspirados em lugares reais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui se você sabe de outros lugares dos filmes da Disney que foram inspirados em lugares reais. Eu quero muito saber. Não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com um amigo. Também não esquece de se inscrever no canal, tá, gente? Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!